Porque agora eu vou até Campo Grande, nos estúdios da CBN, com ela, a repórter Glória Mari. Glória, tudo bem por aí? Os destaques desta terça-feira, véspera de feriado. Tô vendo até que a bonita já tá com a camisa aqui do Pantanal. Mas, menina, minha chalana, você virou pantaneira agora. Eu queria entrar no clima despertado, né, Israel? Bom dia, amanhã eu tô de folga, então eu já tô ali, tranquila. E vamos direto aos destaques, né, porque amanhã é véspera de feriado, mas as notícias continuam. Conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o horário de votação será unificado pelo horário de Brasília em todos os estados e no Distrito Federal. Com isso, em Mato Grosso do Sul, os eleitores deverão comparecer aos locais de votação entre as 7 horas da manhã e as 4 horas da tarde. A uniformização nacional do horário de votação foi aprovada de maneira unânime em dezembro de 2021. A Justiça Eleitoral orienta que o eleitor se atente para a nova mudança e consulte antecipadamente o local de votação a fim de evitar transtornos. Além de Mato Grosso do Sul, os eleitores do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e o Pará terão a votação iniciada uma hora antes, ou seja, às 7 horas da manhã. Já no Acre, a votação começará duas horas mais cedo e em Fernando de Noronha, uma hora mais tarde. Israel. Ô Glória, aproveitando aí a véspera de feriado, como é que tá a programação aí na capital amanhã, 7 de setembro, dia da Independência do Brasil? Olha, Israel, o desfile será como sempre ali no centro e aproximadamente 4 mil integrantes de 23 instituições civis e militares participarão do evento. Haverá desfile a pé, motorizado e apresentações aéreas. Estarão desfilando integrantes de projetos sociais, como Cidade dos Meninos, Clube do Desbravadores, escolas estaduais e municipais e forças de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Comando Militar do Oeste e a Base Aérea daqui de Campo Grande.